E o DJ Viu Mix vai mandar ela descer E a novinha gosta de obedecer Quando o beat toca ela fica bem louca Pra jogar, 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 jogar logo Vai jogando, vai! Vai jogando, vai! Vai jogando, vai! Vai jogando, vai! Vai jogando, 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 jogando Vai jogando, 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 jogando Vai jogando, jogando, jogando Vai jogando, jogando, jogando Vai jogando, jogando, vai! Vai jogando, jogando Vai jogando, 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 jogando, jogando Vem jogando, vem jogando Vem Tá ligado, tá? DJ BMX 02 no beat Alô Henrique, divulgações Alessio C.D.S Tins V, divulgações Tins o mal de C.D.S Alô Nandinho, parede a pressão Rodrigo, parede a dor do monstro Boa, 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 boa E o DJ BMX Vai mandar ela descer E a novinha gosta de obedecer Quando o beat toca ela fica bem louca Pra jogar, 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 jogar Vai jogando, vai Vai jogando, vai Vai jogando, vai Vai jogando, jogando, jogando Vai jogando, jogando, jogando Vai jogando, jogando, jogando Vem, vai jogando, jogando Vai jogando, vai Vai jogando, jogando Vai jogando, vai, vem jogando, vem jogando Vai jogando, 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 jogando Vai jogando, 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 jogando Vai jogando, jogando, vai, vai, vai Vai jogando, jogando, vai, vai Vai jogando, jogando, vai jogando Vai jogando, vem jogando Legenda por Sônia Ruberti